E algumas pessoas aqui de Foz participaram hoje de uma campanha no Facebook. O movimento pede a construção de novos viadutos aqui na cidade. A ideia é mobilizar usuários em redes sociais para compartilhar vídeos e fotos dos locais onde estejam com um trânsito lento e que precisam de melhorias na infraestrutura. A movimentação na BR-277 com caminhões que saem para o Paraguai ou voltam para Foz deixa o trânsito parado nos horários de pico. A chamada da campanha pede uma atenção maior ao projeto de construção de um viaduto nos trevos da Avenida Costa e Silva com a BR-277 naquele cruzamento. O projeto, que foi elaborado por Itaipu Binacional, Conde Foz e Convention Ubirô, e pede a revitalização da duplicação também das duas pistas e a construção de rotatórias faixas elevadas, calçadas e ciclovias, além também de cuidar do paisagismo, da iluminação e da segurança das vias. Esse projeto está avaliado em R$ 12.500,00. Vamos ver agora a cotação aqui na fronteira. O dólar aqui em Foz do Iguaçu está cotado a R$ 3,80 na compra e R$ 3,90 na venda. Euro, R$ 4,10 na compra e R$ 4,60 na venda. Peso argentino, R$ 0,23 na compra e R$ 0,27 na venda. E o Guarani, R$ 1.520,00 para R$ 1,00 na compra e R$ 1.420,00 para R$ 1,00 na venda. A alta que o dólar teve hoje foi de 69% ante o real no fechamento do pregão de hoje. Vamos ver agora como fica o tempo para os próximos dias. Para esta quinta-feira, o dia permanece nublado com chuva e trovoadas. A mínima vai ser de 19 e a máxima de 28 graus. Na sexta, não deve chover na fronteira. O tempo deve ser de sol entre nuvens. A mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. E no começo do final de semana, pela manhã, a temperatura deve começar amena, mas ao longo do dia são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Mesmo com a chuva, a temperatura vai se elevar. A mínima é de 17 e a máxima pode chegar aos 32 graus. E faltam 11 dias para a corrida universitária da UDC. E manter uma boa alimentação é muito importante. Veja agora algumas dicas de como se alimentar bem antes de calçar o tênis. Dia 15 de novembro, vai acontecer a corrida universitária da UDC, com caminhada e passeio ciclístico. E os atletas já devem ir se preparando para chegarem dispostos ao desafio. Para isso, ter uma boa alimentação é fundamental. Frutas e cereais são indispensáveis para essa dieta. Pensando no estado nutricional para o atleta, para que ele tenha um bom desenvolvimento durante o percurso, É interessante que ele cumpra algumas recomendações que são importantes. A hidratação é a primeira delas. Quando a pessoa se hidrata de forma adequada, ela tem um melhor rendimento e também uma melhor recuperação pós-corrida. Mas as frutas são ideais para um pós-corrida principalmente. Até mesmo antes, como a corrida vai ser pela manhã, serve como um café da manhã. Mas você sabe quais frutas são ideais para se consumir antes da corrida? Não? Então preste atenção. Quais seriam essas frutas então? A melancia e a banana são frutas bem utilizadas pelo organismo durante uma recuperação. A melancia, por exemplo, ela tem um alto teor de energia contido nela. Então ela recupera essa energia de uma forma bem rápida. Então é bacana que a pessoa após a corrida, ela volte ali para a mesa de hidratação e ela consuma essa fruta tão benéfica. Também ela contém bastante líquido, então ela vai recuperar essa hidratação de forma mais acelerada. E a banana também, porque além dela proporcionar essa energia, nós sabemos que na banana contém o famoso potássio, que vai ser um bom recuperador da fibra muscular. Então ela vem na contrapartida e também sendo utilizada de boa forma pelo nosso organismo. Essas duas frutas são bastante utilizadas. E a maçã, que geralmente também está na mesa de hidratação, ela vem para nos auxiliar na questão do nosso funcionamento intestinal. Ela tem um alto teor de fibras que nos proporciona uma saciedade grande. Então essas três frutas são as mais utilizadas e que são perfeitas aí para uma corrida de um percurso médio a longo. A corrida se tornou um esporte muito comum no Brasil. E muitos atletas amadores vão marcar presença na corrida. Então, se você é um dos atletas de fim de semana, temos mais um conselho para você. No pré-corrida, principalmente para quem não tem o hábito de correr, vai correr pela primeira vez, ou enfim, não corre sempre, não é um hábito do organismo, é importante que no dia anterior à corrida, ele tenha uma alimentação mais leve e moderada. Ele pode sim e deve consumir alimentos que forneçam energia, mas evitar um alto consumo de gorduras, de conservantes, evitar uma alimentação muito pesada, porque durante a corrida isso pode ser um fator prejudicial. Então é válido que a pessoa tenha um bom comportamento alimentar pré-corrida. E pós ainda mais, para que tenha uma boa recuperação e na segunda-feira esteja tudo tranquilo, consiga voltar à rotina normalmente. Para se inscrever na corrida universitária da UDC, que vai ser no dia 15 de novembro, um domingo, acesse o site da UDC que está aparecendo na sua tela, udc.edu.br, ou então ligue também na UDC para ter mais informações. Vai ter corrida universitária de 5 ou 11 quilômetros, passeio ciclístico e também caminhada. Tem para todo mundo para escolher. Eu fico por aqui para rever esta edição do UDC Notícias. Acompanhe a nossa programação aqui da Foz TV, ou então acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com.br UDC Notícias, para você, uma excelente quinta-feira. Até amanhã. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri